Bem-vindos ao Mágico do Prazo Especial e no programa de hoje eu trouxe edições especiais dos 80 anos da DC Vários personagens estão fazendo 80 anos entre 2019 e 2022, 23, na verdade vai ter vários acontecendo Não sei se a Panini vai publicar tudo em especiais, mas eu trouxe alguns deles que já foram publicados já faz algum tempo Como os Batman Especial, que tem a comemoração do Coringa, do Robin, da Mulher Gato E pra aproveitar fechei com o Aquaman, que é um pouco mais recente Bem, Aquaman criado em 1941, o Coringa, o Robin e a Mulher Gato, eles são de 1940 E vou conversar um pouco com vocês sobre esses personagens Bem, nem precisa falar o quanto eles são icônicos, ter 80 anos mostra bastante isso E aqui nessas edições, a DC convidou vários artistas, várias equipes criativas de peso Pra dar suas interpretações, mostrar momentos completamente diferentes nesses 80 anos E são histórias bem legais, eu gostei bastante Sempre que tem essas antologias, em geral, eu sinto que existe uma certa obrigação de se fazer a história E não fica legal, fica genérico Mas as quatro edições eu curti bastante Historinhas curtas, diretas, mas que vão ser bastante representativas Bem, vamos começar com o Coringa O Coringa é um personagem que eu comentei faz pouco tempo num vídeo especial Pegando duas revistas, duas minisséries que foram lançadas nos anos 2000 e 2010 Que é uma do Jeff Lemire e a outra do Greg Ruka E, bem, o personagem foi criado em 1940 Pelo Bill Finger, Bob Kane e o Jerry Robinson Pra revista Batman nº 1 Logo que o Batman ganhou a sua própria mensal Ele tinha Detective Comics, mas aí ganhou um segundo título Que foi essa, Batman nº 1 E aí, bem, de lá pra cá O personagem que era pra ser utilizado só numa história Ele se transformou num dos principais vilões do universo DC E que é mais conhecido até que o próprio cenário do universo DC Enfim, nessa edição especial que foi publicada em 2020 Lá nos Estados Unidos E 2021 aqui no Brasil A gente vai ter várias historinhas E eu só vou ressaltar duas que eu achei mais interessantes Essa primeira, que é do Snyder, com a arte do Jock Ela vai mostrar um psicólogo tentando curar as vítimas do Coringa E acaba entrando num pesadelo próprio É interessante a forma como vai explorar a psique desse personagem Desse vilão, desse palhaço do crime De uma forma não tão inédita Mas um pouquinho diferente E, bem, nesse caso Até pode-se falar que a primeira edição Que é a edição do Coringa É a menos interessante de todas essas quatro que eu estou falando hoje Porque talvez o personagem do Coringa E provavelmente o personagem do Coringa Foi retratado tantas e tantas vezes Que essas histórias Elas não trazem nada de novo Elas fazem Trazem lembranças Remetem a diversos momentos Inclusive tem as capas Algumas capas especiais Icônicas do personagem O personagem aparece Mas ela não é tão Tão chamativa assim Não chama tanta atenção Bem, segunda história que eu achei bem legal Do Tom Taylor com o Eduardo Risson E essa daqui é bastante Todas elas têm um nível de sadismo Um nível de ironia Mas essa daqui é até talvez pesada Porque vai mostrar o Coringa Encontrando com o garotinho O Coringa está indo matar o pai dele Mas encontra o garoto Que está querendo fazer uma festa Está tendo aniversário Vai ter a festa dele O momento que o Coringa encontra o garoto O garoto está matando os seus insetos Da sua coleção Porque os insetos estão fugindo Então o garoto também é sádico Achou legal Nossa, achei que você tem tudo a ver comigo Então vou fazer Esse o melhor dia para você E aí ele começa A visitar várias pessoas da vizinhança Forçando essas pessoas a participarem da festa Do garotinho É engraçado E bastante Bastante irônico Eu achei Foram as duas histórias Que eu achei mais legal Nesse encadernado Depois, bem Tem vários Tem páginas Tem várias Histórias interessantes Mas essa Eu achei mais legal Depois a gente vai para o Robin Das três relacionadas ao universo do Batman A do Robin é que eu mais gostei Porque ela tem mais possibilidade De ser diferente No sentido que o Robin É mais um título Do que um personagem especificamente Claro que o Robin que a gente está vendo Aqui, que está sendo comemorado É o Robin de Dick Grayson Que foi criado em 1940 também Mas na Detective Comics número 38 Pela mesma equipe criativa O Bill Finger, o Bob Kane e o Jerry Robinson E ele vai inaugurar Todo um universo completamente novo De utilizar personagens juvenis Para acompanhar os heróis Inicialmente ele tem toda essa ideia De circo Meio Robin Hood Na composição Na criação do design do personagem E basicamente ele foi criado Para ser uma âncora Uma âncora Ou para servir de gancho Para o Batman Para o Batman explicar O que está acontecendo O que vai se fazer Para não ficar um quadrinho mudo Dele batendo em bandido E só isso Tinha que ter o Robin Pelo menos para fazer um entreposto E aí a gente vai acompanhar Vários Robins Como eu disse Virou um título A gente tem O Jim Grayson O Jason Todd O Jim Grayson O Damien E a Spoiler Que eu esqueci o nome O nome civil dela Mas esses vários personagens E outros Robins De outros cenários Universos alternativos Eles são interessantes Porque eles meio que refletem O próprio momento Que eles foram criados Bem, o Jim Grayson A gente vai acompanhar O crescimento dele Até nos anos 70 Quando ele resolve Sair das asas do morcego E criar sua própria identidade Depois a gente tem O Jason Todd Que ele vem Nos anos 80 Nos anos da rebeldia E ele é muito marcado Por essa questão rebelde Não os rebeldes Os rebeldes mexicanos Depois brasileiros Da novela Nos anos 90 O Tim Grayson Ele é o próprio Nerd Leitor de quadrinhos Transportado Para a revista Para ser o parceiro Do Batman Ele conhece a identidade Ele É hacker Porque gosta de Mexer com tecnologia Diferente dos outros Robins Que eram muito mais físicos Nos anos 2000 A spoiler Ela representa Ela tem tanta representatividade feminina Que vai crescendo Cada vez mais nos quadrinhos Como ela é completamente impulsiva Ela é uma personagem Que é um Robin Mas é independente também E infelizmente Ela durou muito pouco Mas eu gosto da personagem Na verdade Eu gosto dela Até como salteadora Mais Do que Como Robin E depois Final dos anos Foi final dos anos 2000 Ou início de 2010 Mas que a gente tem A inserção do Damian O Damian Que é aquele personagem Completamente arrogante Completamente irritante Mas que ainda assim Ele se diferenciando De todos os outros Conseguiu Encontrar O seu lugar E várias pessoas Gostam muito do Damian Então existe possibilidade Existe um campo Muito grande Para trabalhar Em 100 páginas Com esse personagem Que é o Robin Então só para Passar rapidamente Falar algumas edições Que eu achei Que eu achei Mais interessante Bem, essa primeira Ela é bem legal Ela é do Marvel Wolfman Que vai mostrar justamente Esse momento Que o Robin decide Não necessariamente Deixar de ser Robin Mas deixar de ser O parceiro mirim Do Batman A gente tem Histórias do Chuck Dixon Essa do Marvel Wolfman Tem do James Tinnon IV Fazendo referência Ao Renascimento As histórias Pré-Renascimento Que vão levar Ao que a gente Acompanhou Pelo James Tinnon IV Mesmo São Vários momentos Que os heróis Vão trabalhar Que os autores Vão trabalhar Eu acho que O que eu mais gosto Deles Embora tem uma história Super bonitinha Aqui do Jason Todd Querendo dar de presente Um presente Para o Batman Que Tem até um desenho É do Judge Winnick Com o Dustin Niguien Aqui vocês veem Um pouco da arte Vai fazer um paralelo Com o capuz vermelho Atual Aqui O trecho que eu mais gostei Foi do Tim Drake É o personagem É o Robin Que eu mais gosto Ele passou por várias coisas E pra mim É o Robin definitivo Inclusive ele é retomado Pela fase No renascimento Do James Tinnon IV Legal Eu acho que Dessas edições Foi a que eu mais gostei Dessas edições do Batman Pelo menos E aí a gente vai Pra Mulher Gato Mulher Gato Ela também foi criada Nos anos 1940 Pra Batman Número 1 Ela era uma tentativa Do Bill Finger Do Bob Kane Do Jerry Robinson De trazer o público feminino Pra ler Batman Não sei se deu muito certo Porque na verdade O arquétipo Da Mulher Gato Que vai ser trabalhado Como Mulher Gato É da Femme Fatale E aí com o tempo Existe em alguns momentos Uma tensão sexual Em outros não Mas é essencialmente A Mulher Fatal Que vai enfrentar o personagem Numa ideia até Anti-heróica Menos Menos vilanesca Do que a gente tinha Com outros personagens E aí bem Vários momentos Que a gente vai passando Inclusive tem um texto Bem legal Aqui no final Que é da Dandara Palakoff É tradutora com a editora Da revista Plaf Assistente editorial Do editora Mithos E autora do livro A Gata Os 80 anos Da Mulher Gato Que foi lançado Ano passado Eu acho que foi Pela editora Script Então ela faz Um histórico E uma reflexão Muito legal No final Passando por todos Todas as fases Mostrando como A Mulher Gato Ela surge de um jeito É transformada Desaparece Depois reaparece Ganha importância Principalmente nos anos Final dos anos 80 Mas principalmente Nos anos 90 E agora ela tem Uma independência Completa De ser uma Ter essa aproximação Com Batman Mas também Funcionar Perfeitamente sozinha Enfim São histórias São momentos É uma trajetória Bastante interessante De se De se explorar De conhecer Então eu destaco Aqui a primeira história Que é a história Do Tom King Achei bem legal Mostra A gravidez A gravidez da Celina Caio Tem os desenhos São muito bonitos Do Mike Janine A história do Bruce Baker Com Cameron Stewart Ela é muito Ela é simples Mas ela é bastante Divertida e dinâmica Eu acho que tem uma Agilidade Né? Ela praticamente É um É uma história Em movimento E funciona muito bem E uma das mais surreais É a Celina Visitando uma convenção De quadrinhos Onde ela É a principal É uma das principais Atrações Do evento Simplesmente Como se ela Fosse A Mulher Gato Batman Existisse Mas Existe o Batman Sisudo E existe o Batman Como quase um ator Da vida real E aí ele está lá Dando autógrafos E a Mulher Gato Está meio confusa Mas está lá também Ela é uma história Bastante metalinguística Do Will Pfeiffer Com a Pia Guerra E bem Essas são as histórias Tem outras também Que eu achei Bem divertida De vários momentos Da Mulher Gato Até fazendo referência A Michelle Pfeiffer Até porque A presença da Michelle Pfeiffer Em 92 No filme Do Batman Retorno Vai modificar Completamente A personagem Nos quadrinhos Mas para finalizar Não ficar só Com o universo do Batman A gente mergulha Nas profundezas Do Aquaman Que foi um personagem Criado em 1941 Pelo Morty Wessinger E o Paul Norris Bem Aqui a gente tem Um cenário Completamente diferente Do que a gente Viu Nesses outros Três encadernados Mas ele tem Inclusive Uma Uma vida própria No sentido que Bem O universo DC A gente fecha em vários núcleos O universo Marvel também Mas No universo DC Que eu gosto mais Acabo acompanhando mais Dá para perceber isso Dá para perceber isso Muito marcado Como Bem Se na Marvel A gente tem Os X-Men Quase como Um universo a parte E os outros heróis Embora Homem-Aranha Os Vingadores O Thor O Barriões da Galáxia De certa forma Eles Têm uma proximidade Ainda maior O Barriões da Galáxia Deixa eles no espaço Beleza Eles são mais separados O Demolidor Ele praticamente Tem uma vida própria Mas É um universo Que poderia dizer Até mais coeso No universo DC A gente tem Esses grandes personagens Esses grandes núcleos Muito bem definidos O universo do Batman Gotham Ele é Quase Uma cidade a parte Que poderia existir Só a Gotham City No mundo Que seria Bem Tudo acontece lá E não precisaria ter relação Com o resto do mundo O universo Superman Ele é o que vai fazer A liga Da liga da justiça Mas ele que vai Tentar costurar Como Tentar fazer uma costura maior Ainda que ele tenha Histórias Histórias Independentes Mas Bem O Flash Aí a gente tem Esses universos fantásticos E o Aquaman O mundo da superfície O mundo das profundezas Eles São quase Realidades Completamente distantes Uma acaba impactando a outra Principalmente A superfície Poluindo Os mares Mas A questão Da Natureza A questão da Preservação ambiental Não é o único Plote Embora seja muito importante E é bem interessante Como é Trabalhado Bem Aqui a gente vai acompanhar Então Um Aquaman E toda a sua Todo o seu cenário Expandido Que vai ter A sua família Tem tanto O Aquaman A gente tem O Aqualand Tem a Mera Tem esse personagem Que eu acabo esquecendo Que é o O personagem novo Eu estou com o nome Caldor Na cabeça Mas o Caldor Acho que é do É da animação Da Liga Da Justiça Jovem Que é o Jackson Hyde Filho Do Do Arraia Negra Que vai se transformar Também Num dos principais Dos principais Aquamans Mirins Do cenário Inclusive Esse Universo Fantástico Subaquático Que vai trabalhar Bastante com magia Vai falar da Atlântida Que existia Há 10 mil anos atrás E fazer toda essa mescla Ele É tão Independente Do mundo Da superfície Que existe Uma Um desenvolvimento Dos seus personagens Diferentes Do que a gente vê Normalmente Bem O Robin Asa noturna E tal Como eu disse antes Ele tem um desenvolvimento Próprio Mas ele sempre vai estar Ligado ao Batman O Aqualand Que seria o mesmo A contraparte Robin Do Aquaman Que foi criada Já nos anos Nos anos 60 Mas seria Contraparte Mais Mais direta Ele Acaba Envelhecendo Amadurecendo Muito mais Que o próprio Dick Grayson E tem suas próprias aventuras Ele acaba saindo Do cenário Porque ele vive A sua própria vida É bem interessante É bem interessante Como você A gente percebe Esse desenvolvimento Diferente Nesse cenário Que como eu disse Para Gotham City O mundo subaquático Do Aquaman Poderia ter Ser Ter histórias Só dele Que eu acho Muito melhores Muito mais Amplas Do que a sua contraparte Da Marvel Que é o Namor Também é um personagem clássico Mas eu acho O Namor Tão arrogante Tão irritante Que é difícil Acompanhar Uma longa fase Com ele Diferente do Aquaman Que é muito mais carismático Aí como destaque Acho que vale a pena Trazer essa coisa Do Dia dos Pais A história Chama Dia dos Pais Com o Jackson Encontrando com o pai dele A história do Jeff Jones Com o Paul Pelletors Aqui eles tem Uma discussão É uma história Mais emotiva A questão Familiar Ela é bastante importante Para todo o cenário Do Aquaman Indo para um lado Indo para o outro Agora inclusive O Aquaman O Arthur e a Mera Estão com uma filhinha Isso vai ser trabalhado melhor Nas histórias Nas histórias mensais Enfim Eu não sei nem necessariamente Qual Ressaltar Porque eu gostei de todas Elas tomam Caminhos completamente diferentes Embora Sempre tenha essa questão Da união Essa questão da importância Da pacificação Que o Aquaman Tenta trazer Entre os mares E a superfície E a questão Até monárquica Que no fim Ele é um rei E ele tem Seus súditos E tem que tentar Fazer esse meio termo Além de ser um super herói Enfim Gostei Aquaman Eu gosto muito do personagem Então é difícil Não ter gostado Tanto das histórias Mas esse foi o comento Entre anos Mulher e gato Robin E o Coringa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se chama Poder do preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba O preço Gáudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias com desenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast O dia Amigos Onde a gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E tem episódios atemporais Procura no Spotify Encourage Qualquer outro agregador de áudio E o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Todas as revistas Eu comprei pela Amazon Porque eu fiquei esperando Alguma promoçãozinha Que fosse aparecer Mas perante os preços atuais Elas estavam R$20 E agora uma mensal Nesse mesmo padrão Já está R$25 Enfim Se vocês comprarem pela Amazon Qualquer compra Ajuda bastante o canal A sempre trazer Coisas novas E fazer a manutenção Do Chapéu do Presto Enfim Vou ficando por aqui Comentem A gente conversa comentários A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos